Rosa Blasi está atualmente casada com Todd e William Harris. Chris Thalman está casado com Sarah Stanard e eles têm dois filhos. Chloe é interpretada por Maya Le Clark. Kira Kozari está atualmente namorando o músico Max Chester. Jack Griffo está solteiro no momento, mas já esteve em um relacionamento com a maquiadora e modelo Sylvia Van Weyven, 2022. A Jason Rieck está atualmente namorando o músico Dante Melusi. Diego Velasquez não parece estar publicamente namorando alguém. Audrey Fit está atualmente namorando o Cody Lapey. No momento, Kenny Hidwell parece estar solteiro. Jake Borelli está atualmente namorando o ator Chase Williamson. Ryan Whitney Newman está atualmente namorando o Griffin Evita. Hangit! Está atualmente namorando.